Às oito, das oito às nove, é a hora que a gente vai entrar, por aí, por aí, sempre tem alguma coisa. E hoje descobri que esse podcast é muito bom mesmo, porque o Paulo votou no Bolsonaro, descobri hoje. E eu botei no PT, entendeu? Ele votou no PT, eu sou 17, eu sou 17, aqui ó, arminha na mão, porra. Cara doidinho. Mas é parceiro do genocídio, entendeu? É o Pedro e o Paulo, paulado com a sua boa e velha fumaça, que vai apresentar a nossa convidada. Eu sou da rima, caralho. Caralho, você é brabo, hein, mano? Fiquei uma semana pensando nisso. Caralho, aqui é tudo improviso, né? Sou bom mesmo. É, mano. Hoje... Oi? Hã? Porque eu sou bom mesmo. É isso. Hoje a gente tá com a Lívia Cruz, brabíssima do Raps. Salve, salve, boa noite, senhoras e senhores. O tempo é relativo, né? O tempo é relativo. Você também acha isso? É, acho que muitas vezes pode ser mesmo. Pode ser, né? Eu não gosto de ter esse negócio de horário. Tipo, ah, meio-dia, meio-dia é o almoço. A hora do almoço. Sete, sete horas é a hora da janta. Não tem essa. Quando tem fome. Tipo, aí você marca com uma pessoa, meio-dia lá no metrô. Isso daí me complica muito. Tipo, ah, oito horas tem podcast. Parece que vai contra, sabe, as coisas. Vai contra, né? Por isso que precisa relativizar, entendi. É, você tem que, tipo, tem que deixar o seu eu. O seu eu ir embora. O horário que deve, sabe? Você sabe que tem um compromisso. Aí você fala, é agora. Agora que eu tenho que ir. Pronto, e vai. Não por causa do relógio. Mas você sabe que tem um compromisso. É por isso que eu não fumo um, que eu tô aqui, tipo, prestando atenção e não tô entendendo. Nada. Nada? Não entendeu? Não. É tipo... Mas tá bom, então. Mas eu só... Eu costumo atrasar também. Você atrasa um monte. Hoje foi uma exceção. Chegar no horário. Costumo atrasar. Desculpa aí, galera. Que eu cheguei no horário. Só que a gente é bem atrasado. Às vezes a gente atrasa, às vezes não. Tipo, ontem a gente chegou aqui uma hora e meia antes. Aí hoje a gente chegou um pouco mais tarde. Só que a gente chegou atrasado. Não, você chegou no horário. Sim. Aí a gente chegou atrasado. Aí depois você se atrasou. Você já tava no horário, né? É. Viu como é relativo? Caralho! Agora eu que não entendi porra nenhuma. Você não entendeu? Eu vim... Você não entendeu. Entendeu? Entendi. É que ela chegou no horário. Mas depois a gente se atrasou. Mas depois que a gente já tava aqui, ela se atrasou de novo. Foi.